Patrícia, o Ricardo Castilha Jr. quer saber qual a sua formação de atriz e quando e onde você iniciou sua carreira. Oi Ricardo, tudo bem? Então, minha formação é vasta, assim. Eu fiz muitos cursos livres. Eu comecei, o primeiro que eu fiz foi Beto Silveira, depois eu fiz Fátima Toledo, Fernando Leal. Já fiz curso com Rui Guerra, Sérgio Ferrara. Já fiz artes cênicas no Rio de Janeiro com Antônia Mancho. Já estudei em Nova York com a Susan Batson, que é uma corte super bacana. Que ela é coach da Nicole Kidman. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar como modelo, eu tinha 16, 15 para 16 anos. Eu comecei a morar fora do país e viajava o mundo inteiro. E a partir desse dia que eu fui fazer o curso, que eu fui no curso do meu amigo lá no Beto Silveira, que eu participei da primeira aula, da minha primeira experiência, assim, que eu tive com teatro na vida, com interpretação, eu fiquei tão apaixonada, que eu falei, pô, para tudo, eu não vou mais viajar, eu não vou mais morar fora, eu vou ficar em São Paulo, eu quero pegar meu DRT, eu quero formar, eu quero ser atriz. E a partir desse dia eu comecei a fazer todos esses cursos, e eu acho que a minha carreira como atriz começou ali. E eu sempre fui levando muito junto com a de modelo. Fazer publicidade, viajava só para trabalhos que já estavam marcados. não ficava, não fiquei mais morando em Paris, morando em Nova York, tentando fazer a coisa lá acontecer. Fiquei mais aqui no Brasil, ia para Nova York, fazia um trabalho e voltava, ia para Paris, fazia outro e voltava, e continuava estudando, e fazendo teatro, e fui levando tudo muito paralelamente, junto, assim. Então, eu acho que é isso, estudei muito, e trabalhei bastante para conseguir desenvolver uma carreira, para conseguir chegar onde eu estou chegando, e alcançar as coisas que eu almejo ainda, né? É isso. Obrigado.